A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. O homem procura sempre um significado para a sua vida. Ele está sempre se movendo em busca de um sentido de seu viver. Victor Frankel Amigo ouvinte, inicie o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. E é com muita alegria que estamos nesse momento dando sequência ao tema que nós iniciamos alguns programas atrás sobre o bem-estar psicológico em tempos de crise. É uma pergunta. É possível isto? E para tanto nós temos utilizado as pesquisas, os estudos da doutora Carol Reif, uma psicóloga norte-americana que tem um importante trabalho nesta área, muito citada por vários autores. E ela estabeleceu seis dimensões para o bem-estar psicológico. Autoaceitação, autonomia, relações gratificantes, controle ou domínio sobre o ambiente, crescimento pessoal e propósito na vida. Os cinco primeiros nós abordamos nos programas anteriores e neste nós vamos falar especificamente sobre propósito na vida. Foi por esta razão que começamos o programa lendo uma pequena reflexão do eminente psiquiatra vienense que conheceu os horrores da segunda guerra mundial em campos de concentração. E tem um trabalho notável na área da psicologia clínica, teoria da personalidade, teoria das doenças ou dos transtornos mentais, a psicopatologia e realmente a sua contribuição é significativa, propõe uma compreensão bem adequada do ser humano e dos processos da vida. Ele nos fala, ele nos fala que o homem procura sempre um significado para a vida, está sempre se movendo em busca de um sentido de seu viver. Não é porque se vive, é para que se vive. Qual é o sentido? Qual é o propósito? E essa dinâmica primária, quer dizer, fundamental, que constitui o ser humano, ele chama de vontade de sentido. É isso que faz o indivíduo se motivar a buscar o sentido da sua vida. A vontade de sentido é essa motivação que faz com que ele indague a respeito do sentido e do propósito. É uma referência necessária quando nos propomos a estudar, de acordo com a doutora Carol Reif, as seis dimensões do bem-estar psicológico, especialmente o propósito na vida. A doutora Reif nos diz que essa dimensão é de fato fundamental, porque indivíduos que revelam uma compreensão e esse senso de direção, de propósito na vida, essas pessoas têm uma probabilidade muito maior de experimentarem o bem-estar psicológico, que não significa, como já falamos em outros programas, a felicidade, a busca da felicidade permanente, porque isto não existe. Existe o bem-estar que nós podemos experimentar trabalhando essas seis dimensões que a doutora Reif aprofunda e não é um trabalho apenas individual. Claro que é a pessoa com ela mesma, mas é também a pessoa dentro de um contexto social. É o indivíduo como alguém que se relaciona com o outro, que vive numa sociedade, que tem uma visão de mundo, que tem uma compreensão do valor da vida em comunidade. Por isso, o trabalho pode começar numa das dimensões, que é a autoaceitação, desenvolvendo também a autonomia, cultivando relações gratificantes, trabalhando ainda o domínio sobre o ambiente, porque isso é importante. Essa sensação de que a vida saiu completamente do controle não é saudável. E, por outro lado, esse senso de desenvolvimento contínuo, que é o crescimento pessoal, a sensação de que, com o passar do tempo, ao longo do seu ciclo de vida, você continua a mudar, em direção ao desenvolvimento das suas potencialidades. Nós, oportunamente, citamos o pensamento de um mestre Zen, que dizia que cada um é perfeito do jeito que é, e um pouco de aperfeiçoamento vem a calhar. Essa capacidade de conciliar aceitação com o crescimento, que constitui uma dimensão importante do bem-estar psicológico. Eu preciso me perceber em crescimento, em expansão, realizando os meus potenciais, mas sempre cultivando relações gratificantes, desenvolvendo a empatia, a compaixão. Por isso, repetimos esse trabalho, se faz na pessoa, na relação com o outro, num contexto social. Não há nenhuma tentativa aqui, nos estudos da doutora Riff, de qualquer autor sensato no campo da psicologia, falamos com segurança isto, não há nenhuma tentativa de exaltar o individualismo, o egocentrismo. O que vale é a minha felicidade, e o que vale também é construir meios para que as pessoas realizem a experiência do bem-estar, do conforto. E no programa de hoje vamos falar um pouco mais desse propósito na vida, querido amigo que nos ouve. E todas essas dimensões do bem-estar psicológico nós estamos apresentando como uma fonte de recursos, de possibilidades criativas e construtivas para lidarmos com os desafios da pandemia do coronavírus, que tem nos afetado a todos, são cenários de muito sofrimento e também oportunidades de amadurecermos um pouco. Uma crise sempre pode nos amadurecer um pouco mais, como indivíduos e como pessoas que estão no contexto social. Uma sociedade precisa também amadurecer, rever as suas bases, seus modelos, a partir de crises impactantes como a atual pandemia do coronavírus. O propósito na vida é, portanto, um tema relevante. Para lidarmos com todos esses desafios da atualidade e experimentarmos algum bem-estar psicológico, nós vamos precisar trabalhar o tema propósito na vida. Até porque, como explica muito bem, como nos ensina o doutor Frankel, esta é uma motivação primária do ser humano, está na sua base. Da mesma forma que o ser humano tem fome, tem sede e aí, literalmente, fome de comida, sede de água. Ele também, como metáfora, tem sede de sentido, fome de propósito. Quer dizer que ele necessita encontrar um sentido e um propósito. Pessoas que são maduras nesse sentido, diz a doutora Riff, elas têm objetivos na vida. Elas têm um senso de direção. Essas pessoas sentem que existe um significado na vida atual e na vida que levaram, desde o momento em que surgiram nesse mundo, até esse estágio do viver. Portanto, a vida atual, a vida passada, nesse sentido que ela está colocando, existe um significado. Porque quando nós olhamos para a nossa trajetória de vida, desde o nascimento até hoje, e não encontramos um significado, dizemos assim, eu não sei por que eu estou na vida. Aliás, eu não sei nem por que eu nasci. Melhor seria se eu não tivesse nascido. Não sei o que faço nessa vida. Não sei qual é o sentido da minha caminhada aqui no mundo. Essas perguntas são difíceis. São perguntas de natureza existencial, psicológica, emocional. E esse tipo de questionamento compromete bastante a experiência do bem-estar psicológico, por razões óbvias, compreensíveis. Mas nós entendemos perfeitamente esse questionamento. São questionamentos profundos da condição humana e isso faz parte. As espiritualidades, estejam elas dentro de um contexto religioso, institucional ou não, ajudam ou podem ajudar neste sentido. Por exemplo, a concepção espírita nos ensina que nós reencarnamos para cumprir tarefas no campo da evolução. Tarefas evolutivas, portanto, deste modo, qualquer existência aqui no mundo tem um propósito. E toda a vida é absolutamente valiosa. É absolutamente mesmo. A vida é um bem maior. Tem um sentido absoluto de importância. Por isso, qualquer vida, mesmo as mais difíceis, as marcadas pela dor, pelo sofrimento, todas as vidas têm um grande significado. Há uma obra importante, do sempre citado León Denis, que nos fala claramente disso. O Problema do Ser e do Destino. Uma obra clássica do início do século XX, que toca nessas questões e oferece respostas importantes a essas indagações filosóficas existenciais, que vão impactar, como dissemos, segundo a doutora Reif, o bem-estar psicológico. Toda a vida tem muito valor. A doutora Reif comenta que as pessoas que têm esse senso de direção na vida, elas possuem crenças, são conceitos pessoais que dão propósito à sua vida. Ela pode ter uma crença, por exemplo, espiritual, como dissemos há pouco, de que Deus nos colocou no mundo, porque temos uma missão. Isso é uma crença, ninguém precisa discutir isto, é um ato de fé e a pessoa que tem essa crença, ela entende, ela sente que a sua vida tem um propósito e isso ajuda na construção do bem-estar psicológico. Portanto, ela tem metas, ela tem objetivos para a sua vida e ela faz planos para o futuro e se esforça para realizar. Tudo isso, na linguagem da doutora Reif, compõe o quadro, a dimensão, para sermos mais exatos, do propósito na vida. Por outro lado, ela comenta que pessoas que encontram muita dificuldade nessa dimensão, essas pessoas carecem de um senso de significado na vida. Ela tem, elas possuem poucas metas, poucos objetivos, porque no fundo a pessoa sente, ela carece de um senso de direção. Não vê propósito na sua experiência passada, sua trajetória de vida até hoje e carece de perspectivas ou de crenças que possam dar significado à sua vida. E essa pessoa também acha que suas atividades são desinteressantes, são banais, são triviais, porque essa pessoa não vê sentido nessas tarefas. Isso realmente consegue impactar, sobremaneira, o bem-estar psicológico. Portanto, amigo ouvinte, esse é um momento muito importante para refletirmos um pouco a respeito dessa dimensão do bem-estar psicológico, o propósito na vida. Uma crise significativa como a atual, esse grande desafio da pandemia, muitas vezes nos leva a questionar qual é o sentido disso tudo. Quantas pessoas morrendo, quantas situações que parecem escapar do nosso controle, quantos problemas estão ocorrendo, mas esse é o momento de nós afirmarmos o valor da vida. A atual pandemia também está revelando claramente muitos problemas sociais, problemas humanos, questões sociais, econômicas. Tudo isso está vindo à tona de maneira muito clara, explícita. Então, é preciso, nesse contexto atual, olharmos para o mundo de uma forma mais reflexiva, mais crítica, no sentido de nós lançarmos algumas perguntas. Como está o nosso mundo? Como estão as relações humanas? Como é que a nossa sociedade está organizada? Como é que o mundo está organizado? Qual é o valor que tem a vida? Qual é o valor que tem o dinheiro, o poder? Tudo isso precisa ser pensado. E isso tudo, bem refletido, dentro de um contexto maduro, crítico, pode, ao contrário do que muitos pensam, afirmar o valor da vida. E a capacidade de encontrar um sentido para isso tudo, porque processos pessoais e coletivos muito importantes estão ocorrendo. Alguém teve a oportunidade de dizer que esse momento de isolamento, por exemplo, está nos levando a uma reflexão profunda sobre a vida, o sentido da vida, o que verdadeiramente importa. Então, nesse momento de grandes desafios, é o momento também de fazermos as perguntas adequadas para preservarmos o propósito, o sentido da vida. O Dr. Frankl, em seus textos, faz uma crítica muito importante sobre essa vontade de sentido, como já explicamos, essa motivação primária, basilar no ser humano. Ele diz que é exatamente essa vontade de sentido que permanece insatisfeita na sociedade atual e não encontra consideração alguma por parte da psicologia moderna. Isso tem mudado. E ele prossegue dizendo que muitas teorias da motivação, se é uma área da psicologia, vêem o homem como um ser que ou reage a estímulos ou obedece aos próprios impulsos. E ele entende que essas teorias não levam em consideração o fato de que, em realidade, em vez de reagir ou obedecer, o que faz o homem? O Dr. Frankl diz O homem responde. É bem diferente, amigo ouvinte. Responde às questões que a vida lhe coloca e, por essa via, realiza os significados que a vida lhe oferece. Isto é para nós pensarmos. Vamos considerar juntos aqui? Porque ele parte de duas bases teóricas distintas e com as quais ele discorda. Primeiro, um conjunto de teorias que diz que o homem reage a estímulos. Outro conjunto de teorias. O homem obedece aos próprios impulsos. Em outras palavras, amigo ouvinte, do que ele está falando? No primeiro caso, o que vem de fora determina o seu comportamento. No outro caso, o que vem de dentro determina o seu comportamento. Qual é a posição do Dr. Viktor Frankl? O homem responde. Ele não exatamente obedece e nem reage. O homem responde. Responde a quê? As questões que a vida lhe coloca e a pandemia está colocando para todos nós, para as sociedades do mundo inteiro, questões muito importantes, muito significativas. Como já falamos, como estão as relações humanas? Como é que as sociedades estão organizadas? Qual é o valor da vida? Tudo isso precisa ser considerado. Como é que a minha vida pessoal e familiar está organizada? Então, há questões que são pessoais e há questões que são coletivas. E todas essas questões se entrelaçam. O homem, sendo, portanto, essa criatura, esse ser respondente, no contexto atual, profundamente desafiador para todos nós, o momento é qual é a nossa resposta a isso tudo? Normalmente, nós fazemos muitas perguntas. Isso também cabe. Mas quais são as nossas respostas a tudo o que está acontecendo? Como diz o Dr. Frankl, é por essa via que o homem realiza os significados que a vida lhe oferece. O Dr. Frankl entende que essa vontade de sentido ela é tão fundamental, digamos assim, que a busca pelo homem de um sentido para a vida é, obviamente, um fenômeno de extensão mundial e que deve nos conduzir gradualmente a objetivos e propósitos comuns. Por que não? Ele indaga. Ele é contundente ao afirmar que a vida não deixa jamais de ter sentido. Os sentidos nunca faltam. Mesmo quando não podemos mudar uma situação, ele considera, podemos mudar a nós mesmos. E eu entendo, amigo ouvinte, que os grandes desafios da atualidade estão nos convidando a muitas reflexões e a muitas atitudes transformadoras. Essa é a base da esperança. Porque quando nós trabalhamos bem essa dimensão do bem-estar psicológico, segundo a Dra. Riff, o propósito, estamos nós aqui afirmando. Nós encontramos um fundamento para a esperança. E nós não merecemos perder a esperança. Mas esperança no sentido profundo dessa palavra. Há uma obra essencial para refletirmos sobre este tema. É a pedagogia da esperança de Paulo Freire. A esperança como uma necessidade ontológica, quer dizer, é uma necessidade presente na condição do ser, que é o humano. E a desesperança, por outro lado, ele diz que é quando a esperança perde o endereço. Então, se torna uma distorção dessa necessidade ontológica. A desesperança nos imobiliza e nos faz sucumbir no fatalismo, diz ele, em que não é possível juntar as forças indispensáveis ao embate recriador do mundo. Esperança, portanto, não é esperar, é um fazer, é um agir, é recriar, é o imperativo existencial e histórico, usando as palavras de Paulo Freire. Mas a esperança sozinha não pode transformar a realidade, transformar o mundo. A esperança é necessária, mas não é suficiente. Nós precisamos de uma esperança crítica, como o peixe necessita da água despoluída, esclarece o autor. A esperança precisa estar ancorada numa prática, num agir, num fazer no mundo. Por isso, eu entendo, amigo ouvinte, que esse é o momento dos mais importantes na história da humanidade. O que estamos aprendendo com tudo isto? O que podemos fazer para transformar o nosso mundo? O que podemos fazer para ajudar o mundo a se transformar? O que eu posso fazer para melhorar a minha vida pessoal e também a vida de uma sociedade? Tudo isso está em questão. Por isso, querido amigo que nos ouve, esse é um momento fundamental, um momento de reflexão, de compreensão e de ação. O bem-estar psicológico resulta disso tudo, desse trabalho interior, desse trabalho em sociedade e das mudanças que se fazem necessárias. Eu encerro com uma reflexão do citado Leandrini na obra Depois da Morte. Uma sociedade sem esperança, sem fé no futuro, é como um homem perdido no deserto, como uma folha seca que vagueia a feição dos ventos. É bom combater a ignorância e a superstição, mas cumpre substituí-las por crenças racionais. Para seguirmos na vida com passo firme, para nos preservarmos dos desfalecimentos e das quedas, é preciso uma convicção robusta, uma fé que nos eleve acima do mundo material. É necessário ver-se o alvo e para ele nos encaminharmos. A mais segura arma no combate terrestre é uma consciência reta e esclarecida. Aqui nos despedimos desejando a você muita paz, querido amigo que nos ouve. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes.